Damas e Cavaleiros, como o filme Coringa, dirigido por Todd Phillips, gera empatia por um personagem que é essencialmente um assassino psicótico. A resposta para isso está na estrutura do filme que utiliza o ciclo da história de Dan Harmon, uma estrutura baseada na jornada do herói, da qual já falamos aqui no canal quando estudamos o filme do Batman, Cavaleiro das Trevas, mas que neste caso, ao invés de ser a jornada do herói, nós temos a jornada do vilão. No coração da trama de Coringa está Arthur Fleck, um homem comum que embarca em uma jornada sombria para se transformar no Coringa, um dos vilões mais icônicos da cultura pop. O filme foi amplamente criticado por arrancar a empatia da audiência para um personagem que, no final, se torna um assassino psicótico. Para desvendar o mistério de como Todd Phillips conseguiu criar tamanha empatia, vamos mergulhar mais profundamente na estrutura do filme. Iniciamos no topo do ciclo da história de Harmon, onde o protagonista, Arthur, existe em sua realidade, seu status quo. Arthur é tratado como um homem profundamente infeliz, solitário, com uma deficiência física e um riso incontrolável causado por situações estressantes. À medida que avançamos no ciclo da história para necessidade, vemos que Arthur anseia ser amado. Ele espera que, ao entreter os outros, ele ganhará a adoração que tanto deseja. Ele é um palhaço profissional e um aspirante a comediante, buscando preencher o vazio do seu coração, mas tudo o que consegue é frustração e raiva. A partida para Arthur começa quando um colega de trabalho lhe dá uma arma para sua proteção. Quando ele acidentalmente revela a arma durante uma apresentação para crianças, ele é demitido. E, após ser agredido, atinge seu limite. Ele mata três homens entrando em uma nova realidade. Na fase de busca, Arthur começa a lutar contra um mundo que o tratou injustamente. Ele começa a encontrar a coragem para se defender e iniciar um relacionamento com sua vizinha e até mesmo subir ao palco para tentar sua atuação de comédia. O ponto de encontro vem quando Arthur descobre uma carta que sua mãe pretendia enviar para Thomas Wayne, o bilionário mais importante da cidade. Na carta, sua mãe afirma que Arthur é filho de Thomas Wayne, lançando uma luz sobre a busca de Arthur por seu pai. Já na fase de tomada, Arthur paga um alto preço por esse encontro. Sua tentativa de entrar em contato com Thomas Wayne é rejeitada. Sua mãe sofre um derrame após a polícia visitar seu apartamento. E seu esforço fracassado na comédia stand-up é ridicularizado por seu ídolo e figura paterna imaginária, o Murray. A fase de retorno ocorre quando Arthur, agora completamente transformado, mata sua mãe, rompendo com a realidade. Ele atinge seu ponto mais baixo, mas também o ponto de maior liberação. Finalmente, na fase de mudança, Arthur mata Randall, um vestígio de sua antiga vida, com um sorriso no rosto. Em seguida, ele é convidado para o programa de Murray, onde também mata o apresentador, removendo a última lembrança de seu passado tortuoso. Ele está agora completamente livre, ou pelo menos é assim que ele pensa. Olhando para o filme Coringa através da lente do ciclo da história, fica claro que Todd Phillips conseguiu criar empatia por Arthur ao tornar sua jornada uma série contínua de derrotas e perdas. Arthur pede sua mãe, ou melhor dizendo, mata sua mãe, duas figuras paternas, seu emprego, sua namorada e até mesmo o apoio emocional que a terapia e a medicação proporcionavam. Arthur bateu no fundo do poço e ficou lá. O que torna esse roteiro tão perturbador é que as seis primeiras etapas da jornada do Coringa são muito similares com a história de muitos de nós. Uma história cheia de frustrações e perdas, e então é fácil se colocar no lugar dele. A subversão vem com a forma como Coringa decide agir diante dessas situações. Ele perde sua humanidade e torna-se a incorporação do caos, pois acredita que nada mais faz sentido. Combine isso com a atuação fantástica de Joaquim Phoenix e com uma edição incrível, e fica realmente difícil de não admirar esse filme, um verdadeiro retrato de uma mente perturbada. Um forte abraço. Um forte abraço.